Ele se amarra quando eu sento forte Jogo na cara porque ele é do corre As minhas amigas vêm causando ibope Pisco a xereca pros menores de bloc Vem, vem, salvo na minha chota Fazer tudo ignorante Eu quero ver o canal dos redantes O trem louco da vitória A idade pra querer eu vou levar o bonde É só sentar de ignorante Entre eu vou amar o bonde Ele se amarra quando eu sento forte Jogo na cara porque ele é do corre Minhas amigas vêm causando ibope Pisco a xereca pros menores de bloc Vem, 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 salvo na minha chota Com a cintura ignorante Tático na glock rajada Na treta eu vou amar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar ignorante Na treta eu vou mamar o bonde Ele se amarra quando eu sento forte Jogo na cara porque ele é do corre As minhas amigas vem causando ibope Pisco a xereca pros menores de bloc Vem, vem, sarrando na minha xota Com a censura ignorante O meu parceiro é de dança e baixa na mesa dele E na carreira deles é mais de sete que eu jogo É só sentar ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar ignorante Na treta eu vou mamar o bonde Ele se amarra quando eu sento forte Jogo na cara porque ele é do corre Minhas amigas tão causando ibope Pisco a xereca pros menores de bloc Vem, 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 tarrando na minha xota Com a censura ignorante �, tarrando na sua música Minha xota e raixada na treta eu vou mamar o bonde E na treta eu vou mamar o bonde É só sentar ignorante Na treta eu vou mamar o bonde Baí, baí do Queiroz Baí, baí do Queiroz Baí, baí do Queiroz